Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com o meu amigo Todd Cavacama, bem no trem, e hoje o papo é sobre pirataria, um papo polêmico que a gente vai discutir aqui, e a ideia desse programa nasceu algumas semanas atrás, quando eu estava ouvindo uma entrevista do Mano Brown, do Racionais MC, para o programa Roda Viva de 2007, esse trecho da entrevista acabou viralizando de novo agora nas redes sociais, quando ele falava sobre esse assunto da pirataria. Como que você vê a pirataria hoje, Brown? Eu queria saber, tem uma história de que na época do Sobrevivendo no Inferno houve um acordo entre Racionais, ou Camelôs, ou quem fazia disco para vocês não perderem com essa venda dos piratas, e parece que isso é um boato, um rumor, agora na época do DVD também houve isso, eu queria saber se isso é verdade, como é que você vê a pirataria, como é que você se protege da pirataria, porque afinal você é um artista. É, não tem como se proteger da pirataria, eu sou um cara que eu tenho vários amigos que trabalham no ramo, né, o ramo da pirataria, do comércio, os irmãos estão na rua vendendo, eles veem, ô Brown, assina aí, eu falo, pô, pirata eu não assine, irmão, mas é sobrevivência, eu entendo, cara, na verdade quem fica rico é o chinês, mas é o ganha-pão do irmão também, então quando eu não sou polícia, também não vou andar com a polícia prendendo o pirateiro, que não é a minha, eu já uso aquele slogan, ah, vocês é a minha rádio, né, vocês topam o dia inteiro a minha música no centro da cidade lá e divulgam aí e me ajudam, eu não vendo, o que eu não ganho e vendo eu ganho com outras coisas, que eles me dão, a pirataria me dá notoriedade, me dá, me põe minha música na rua. Esse papo de acordo é chaveco? Não, não existe acordo, tem um respeito, certo? Porque é uma classe também, certo? São trabalhadores também, se tivesse um meio melhor pra trabalhar, com certeza eles estariam lá, eu estar correndo da GCM no centro, certo? Eu achei essa fala do Mano Brown muito interessante, né, pra gente pensar um pouco nos outros lados da pirataria, né, Todd? É, tem diferentes conceitos, né, enquadrado nesse termo pirataria, né, um é o que o Mano Brown comentou, que é a comercialização de uma reprodução não autorizada de um material com direito autoral, né, então a venda de CDs piratas em camelôs é um exemplo. E o outro é o compartilhamento sem fins lucrativos de material adquirido legalmente, né, nesses programas de compartilhamento, como o Napster foi o primeiro programa, hoje a gente tem download por torrentes, etc, né? Pois é, tem muitos lados nessa história, né, e a gente pode falar também um pouco como usuário, né, a gente com certeza a pirataria mudou a nossa vida, talvez tenha até nos ajudado, né, talvez não, com certeza nos ajudou a ser músicos, né, Todd? A gente, né, cresceu no começo do boom da internet, né, então a gente tinha muitos torrents, né, baixava músicas, DVDs, muitos métodos até de estudo, né, e hoje mesmo, né, no mestrado, doutorado, a gente tá utilizando ainda de muitos desses recursos. Tá, com certeza, né, cara, acho que eu seria uma pessoa completamente diferente se eu não tivesse baixado tudo que eu baixei, entre aspas, ilegalmente, né, muita coisa a gente acaba comprando depois, e, né, eu, né, a gente era roqueiro, baixava as discografias das bandas tudo, quando os caras iam vir fazer show, iam nos show, comprava as camisetas, né, então, enfim, a gente vai discutir sobre vários aspectos. É isso aí, pirataria marcou a nossa história de todo mundo aí, e talvez vocês estão ouvindo hoje esse programa gratuitamente, por conta da cultura da pirataria, né, vamos discutir isso aí e muito mais, então, no nosso programa de hoje. Vamos lá. Pra gente começar, então, a falar sobre pirataria, eu acho que é legal a gente revisitar um pouco da história do direito autoral, que é uma invenção relativamente recente, a gente pode dizer. Se a gente voltar um pouco no tempo, na Roma Antiga, por exemplo, o trabalho artístico era visto como qualquer outro trabalho manual. Na Idade Média, também, o músico era um artesão como qualquer outro, então, as criações, né, não eram umas peças únicas que almejavam uma fruição estética contemplativa e transcendental, assim, essa coisa toda, né, é pelo contrário, era muito ligado ao seu caráter funcional. Tanto que nem títulos elas tinham muitas vezes, e a gente tem obras, né, como a música aquática do Handel, que tinha esse nome porque era pra ser executado no passeio de barco do rei Jorge I, né, ou seja, o status da obra artística era completamente diferente. Pois é, o reconhecimento da arte como patrimônio de uma pessoa começou a ser pensada com o advento da imprensa e das gravuras, isso lá no século XV, quando as obras começaram, então, a ser exploradas comercialmente. Mas, mesmo assim, as coisas ainda não eram como hoje. Geralmente, era preciso pedir ao rei o direito de explorar comercialmente uma obra. A primeira vez que o termo copyright foi usado foi em 1701, na Stationers Company, da Inglaterra, um país que, poucos anos depois, em 1710, editou o que muitos chamam de primeiro texto legal sobre o direito autoral, né, o Estatuto da Rainha Anna. Vale citar que esse sistema de privilégios não reconhecia direitos, mas sim, quando muito, concedia licenças, abrangendo basicamente as obras passíveis de reprodução. Foi só com a Revolução Francesa, em 1789, que o ator intelectual finalmente passou a ter o seu verdadeiro direito autoral reconhecido e garantido. Assim, em 1791, foi criada a Carta dos Direitos e Representação, e em 1793, a Regulamentação dos Direitos de Reprodução, definida como lei relativa aos direitos de propriedade dos escritos de todos os gêneros, compositores de música, pintores e desenhistas. É, e daí em diante, cada país passou a adotar uma legislação sobre o assunto, né. O Brasil, por exemplo, se envolveu uma lei nesse sentido no início do século XIX, em 1827, junto da criação das duas primeiras faculdades de direito. Na nossa legislação atual, a lei que trata desse assunto é a 9.610, e 19 de fevereiro de 1998 estabelece as regras vigentes. Uma coisa que precisa ser dita é que a lei brasileira é apontada por alguns especialistas como uma das mais restritivas do mundo, apresentando grandes barreiras à educação e à cultura. Um estudo feito em 2010 pelas Consumers International, que comparou leis de mais de 16 países, concluiu que a lei brasileira é a quarta pior no que diz respeito ao acesso ao conhecimento. No direito autoral, todo uso de uma obra protegida, uma música, um plano de aula, um livro, um artigo científico, o que seja, tem que ser autorizado pelo detentor do direito patrimonial sobre tal obra. A gente não está falando só do autor, mas do editor, a quem o autor excedeu ou licenciou os seus direitos também. Entretanto, reconhecendo que muito de nossa criatividade e inovação são processos de construção sobre criações passadas, a lei de direito autoral, conforme autorizado em tratados internacionais, traz o que chamamos de exceções e limitações. Exceções e limitações são aquelas hipóteses em que as obras protegidas podem ser livremente utilizadas sem a necessidade dessa autorização prévia ou pagamento aos titulares de direitos. Na atual lei, essas hipóteses são muito restritivas e não adequadas à realidade moderna da sala de aula ou mesmo do cotidiano digital e da internet. Atualmente, tramita um projeto de lei na Câmara dos Deputados, a PL 2370 de 2019, da deputada Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro, que propõe algumas mudanças na legislação. No entanto, esse projeto de lei não flexibiliza os entendimentos sobre direito autoral. Pelo contrário, em alguns pontos, se torna ainda mais restritivo. Então, é uma conversa que ainda precisa ser muito discutida no Brasil. Existe muita pressão de várias partes envolvidas. Mas, sobre essa questão da flexibilização, discussões como essa trouxeram alternativas interessantes. Uma delas, que nasceu no meio da programação e dos softwares e tem se expandido para outras áreas, é o chamado Copy Left. O Copy Left, como o nome sugere, é a antítese do Copy Right. Ou seja, ao invés de uma obra ter seus direitos atrelados a um criador, ela é livre para ser distribuída e modificada sem restrições. É bom deixar claro também que isso é diferente de tornar uma obra de domínio público. Isso porque uma obra de domínio público pode ser usada, modificada e um destes modificadores pode requerer direito autoral sobre essa modificação. No caso do Copy Left, não. A obra é livre e a pessoa que usa essa obra tem que garantir a liberdade para outros usuários também. Essa ideia do Copy Left e toda essa discussão sobre acesso à informação influenciou diversos grupos e, por aqui, um dos mais representativos é o coletivo Sabotage, que se denomina como uma entidade anarquista rizomática em defesa da libertação informacional e pela extinção de patentes, bem como dos direitos editoriais, considerados pela ótica desse grupo como nocivos ao justo compartilhamento do conhecimento pelo surgimento de um mundo melhor. Caramba, eles colocaram bonito isso aí, vou colocar na minha parede. E aí vai uma curiosidade. O grupo, ele chegou a ser processado pela Câmara Brasileira do Livro, mas o processo não deu em nada porque seus responsáveis não puderam ser encontrados. Além deles, temos aqui no Brasil também o coletivo Biblioteca Clandestina e alguns internacionais, como o Library Genesis e o Sci-Hub, focados em artigos científicos, e eu vou ter que confessar que tem me ajudado bastante aí no mestrado. Bom, como a gente falou no começo, essa discussão tem vários lados, né? Não dá nem para falar que são dois lados de uma moeda, porque tem muitos outros lados para ser considerados, é um poliedro. Então, a gente precisa levar isso em conta na discussão, né, Todd? Sim, e eu, né, para preparar para esse programa, li bastante artigos, bastante estudos sobre os dois lados, né, a favor e contra, e eu percebi um problema fundamental na narrativa dos grupos que são contra a pirataria. Eles se baseiam em dados e estatísticas muito simplistas, muitas vezes baseados em estudos que eles próprios encomendam e financiam, né? Aí você já vê o problema aí, né? Essas pesquisas são variações do seguinte modelo. Eles pegam o número de músicas baixadas, agregam valor a elas e jogam o resultado final como se fosse o prejuízo total da pirataria. Estou aqui simplificando, mas é basicamente isso, com variações, né? O problema desse método é que ele não leva em conta muitos fatores, como por exemplo, 1, quem baixa a música muitas vezes o faz antes de comprar o álbum por Meus Legais, como eu e você já fizemos várias vezes. 2, quem baixa as músicas pode já ter o CD original, mas baixa por comodidade, que eu também fiz várias vezes, eu tenho a discografia inteira do Iron Maiden, mas eu não vou ficar botando o CD para ter o MP3 para eu poder ouvir no meu celular, né? Eu vou e baixo que é bem mais rápido e muitas vezes numa qualidade melhor do que se eu fizesse desse jeito manual, né? E 3, o dinheiro gerado pela popularização de um artista, ele não vem exclusivamente da venda de CDs, né? Ele vem de shows, vem de venda de merchandising, de dinheiro gasto por fãs nos locais onde o show acontece, né? Restaurante, hotéis, etc. É, como o Todd deu aí de exemplo, né? Eu também, mesma coisa, cara. Assim, muitas vezes eu ouvi um CD antes para saber se eu queria investir a grana e muitas vezes comprei depois, é, essa questão da comodidade, realmente, pô, ele já, você baixa o MP3 ali, já tem, né? E também tem a discografia do Iron Maiden e tá toda lá, tá comprada, né? Discografia, camiseta, DVD, né? Só que, poxa, quando eu quero assistir, é muito mais fácil até você ir no YouTube, né? Colocar ali, do que pegar a caixa do DVD, colocar, né? São experiências diferentes. Nesse dia a dia, é muito mais fácil a gente pegar ali o que tá na mão do que ir atrás, né? Acho que quando a gente quer ouvir o CD ou o DVD, é aquela experiência mais, assim, imersiva, né? E quando uma coisa mais rápida, então, elas se complementam, né? E a pirataria pode ajudar tanto um artista que, inclusive, existem artistas que fornecem os CDs para os vendedores piratas. Isso eu achei muito louco, né? Em uma entrevista na Campus Party de 2012, num painel sobre a pirataria e a cultura do remix no funk carioca, a MC Giovanna Alvino, ou MCG, disse o seguinte, ó. Conhece MCs que vão na Globo e que são bem famosos, que vendem seus CDs diretamente para os camelôs. Eles imprimem 100 mil CDs, o camelô vende e eles ganham dinheiro sem problemas. E não é só CD, DVD também. É uma forma de divulgação e também não dá para dizer que isso é pirataria, já que o trabalho é deles mesmo. E aí ela completa. Ainda para dificultar, não há espaço no mercado para divulgar o funk. As distribuidoras não dão espaço para isso. E aí o DJ Sunny Pitbull, que também estava nesse painel, ele falou o seguinte, ó. Para um artista pequeno, a pirataria é o melhor negócio. Nenhum artista de funk tem uma distribuidora para divulgar a música dele. A pirataria tem esse lado também. Ela acaba ajudando. Ela prejudica as multinacionais em questão de vendas, mas para artistas independentes o custo é pequeno e a situação é benéfica para eles. Então aqui, os dois estão falando sobre o mercado do funk, que era o assunto desse bate-papo, mas a gente pode extrapolar para qualquer outro estilo, qualquer artista independente. A gente que não está aí numa grande gravadora, para a gente é uma forma de divulgação legítima. Vale a pena estar ali, acessível. E tanto é que o mercado cada vez mais tem se colocado dessa maneira, para a distribuição gratuita. O mercado tem entendido isso, que a distribuição é gratuita e é assim que a gente cria uma fidelidade com o artista. Sim, inclusive uma observação interessante é que quem mais luta contra a pirataria não são os artistas, é a indústria fonográfica. E é sabido que o músico ganha muito pouco com venda de CDs. Sua renda vem de shows e venda de merchandising. E é sabido também que a indústria fonográfica vinha já decaindo ao longo dos anos. E que a luta contra a pirataria foi uma tentativa de prolongar essa queda. Com a chegada do streaming, como sites como Spotify e SoundCloud, ela ressurgiu, como a Phoenix está novamente esbanjando saúde. Porém, vale lembrar que nessa saúde toda que a indústria fonográfica está tendo hoje em dia, só uma parcela muito pequena vai para os músicos de novo. Cada streaming de uma música é 0.00001 que vai para o artista. Então, o problema é que a indústria fonográfica está bem de boa, mas os artistas continuam ganhando muito pouco da venda da sua música. É muito comum a gente encontrar uns títulos sensacionalistas, tipo, a pirataria gera prejuízo de 60% a gravadoras e artistas. O Brasil deixa de arrecadar milhões em impostos com a pirataria. Mas a verdade é que o interesse dessas notícias só olha para um lado, para o que você falou, para essa indústria fonográfica que estava perdendo dinheiro. Primeiro porque, como a gente citou, tem os benefícios, a divulgação das pessoas que estão sobrevivendo através da pirataria. Outro ponto é que, segundo uma pesquisa do Cidadão de 2006, 42% dos brasileiros compram produtos pirateados e o preço baixo é o fator decisivo para essa compra para 92% dos entrevistados. A pesquisa é um pouco antiga, mas talvez hoje até seja maior esses números, eu acredito. Ou seja, estamos falando de acessibilidade. Num país desigual que a gente vive, infelizmente muitos bens possuem preços inacessíveis que não condizem com a realidade do país. E tem cargas tributárias absurdas, fazendo com que o brasileiro tenha que apelar para um produto pirata ou outros tipos de fraude, como falsificar uma entrada de um show que está com os preços cada vez mais absurdos. Eu lembro, poxa, em 2008, quando eu fui no show do Iron Maiden, eu paguei inteira R$300, achando que, nossa, meu Deus, como chegou nisso? Hoje a R$300 você é a meia da pista. É um negócio assim, inflacionou de uma maneira absurda e muito fora da nossa realidade. E aí, uma prova disso tudo que a gente está falando, como a acessibilidade é importante, é exatamente nesses serviços de streaming de música, mas também os de filmes, séries no Brasil, que eles oferecem bons serviços a preços baixos. Estima-se que mais de 80% dos brasileiros assinam alguns serviços de streaming e que a pirataria entre esses usuários é 31% menor. Então, quando você deixa o negócio mais acessível, você vê a mudança que há. Então, é uma questão muito econômica. E a gente está falando, então, de incluir pessoas. Por isso que é um papo que tem que ser batido, tem que ser discutido. Pessoas estão ficando de fora porque simplesmente não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro, ela não tem direito à educação, à informação. Isso é um absurdo de pensar, né? Pois é. E engraçado você comentando o poliedro ali no começo para a gente ver como é que é os lados dessa discussão, né? Que ao mesmo tempo, você comentou do streaming, né? Como ele está combatendo o comércio ilegal. Mas quem que está reclamando dos streamings? Cinema, né? Porque os usuários, eles têm preferido ver pelo streaming do que ir ao cinema, né? Pela comodidade, por preços e outras coisas, né? Ou seja, sempre existe um conflito de interesse, né? Entre os diferentes, muitos diferentes lados dessa história. E o tempo também faz com que as pessoas mudem de ideia e mudem de costumes, né? E como não é lembrada a treta, né? Entre o Metallica e o Napster, no início dos anos 2000, quando a banda processou o serviço de compartilhamento, afirmando que estava perdendo 10 milhões de dólares por conta das trocas ilegais de MP3. É, hoje a gente vê o Metallica, né? Ele libera as buscas de graça e até transmite seus shows no canal do YouTube, né? Nada como o tempo aí pra transformar pirateadas em piratas das suas próprias obras. Pois é, né? Nada como o tempo pra mudar as pessoas, né? E mudar, como você bem falou, Todd, os costumes, né? Então, a gente tá tocando aqui só na superfície dessa discussão toda, né? Mas eu acho que o que é legal ficar é que é isso, né? É uma discussão muito complexa, né? Porque tem o fator econômico, mas tem o fator econômico das famílias também que vivem da pirataria, né? Que tem que ser levado em conta, são pessoas que estão sobrevivendo disso. Como a gente falou no começo, né? Mudou a nossa vida, eu tenho certeza que mudou a nossa vida a pirataria. A gente seria completamente diferente se não tivesse acesso ao que a gente tem através da pirataria, da informação que a gente tem. E é isso, né? A gente precisa olhar essa lei de direito autoral, porque se ela é tão restritiva assim, né? A gente precisa entender, né? E a gente tá falando isso como artista, né? A gente lança coisas, né? A gente pode até parecer pra alguns ouvir isso de um artista que lança, né? Falar, pô, mas os caras tão falando que é legal piratear o trabalho deles mesmo, né? Eles querem ganhar dinheiro como, né? Vai viver como. É, de fato, muito complexo, né? Você colocar informação, colocar cultura nesse sistema de mercado, né? Porque eles têm alguns choques, né? Então, é bem complicado, né? É uma coisa pra se pensar com bastante calma. Então, a gente tá arranhando aqui a superfície, tá levantando a bola pro debate, mas é bem legal que a gente tem muitos lados nesse polietro, não é verdade? Sim, é. Inclusive, a gente vai deixar uns links com os estudos, porque cada estudo fala uma coisa diferente. Economia é uma coisa que, assim, são tantas variáveis que é impossível, né? Você tirar alguma conclusão. O que a gente falou aqui foi a conclusão que a gente tirou das leituras que a gente fez, mas se você se interessou, se você discorda, a gente vai deixar tudo aí que é o que a gente estudou pra você poder ler e tirar suas próprias conclusões e se quiser mandar um e-mail xingando muita gente. Fica à vontade. Estamos chegando, então, ao final da nossa discussão aqui, na verdade, do começo dessa discussão, né? Que a gente espera que continue aí, talvez, em outros programas, trazendo convidados e com vocês aí que acompanham a gente. Vai ser muito legal essa troca. E a gente tem sempre a recomendação no final. E a gente vai trazer, então, algumas recomendações falando de artistas que já se colocaram, assim, que não vê muito problema com a pirataria, né? Então, são artistas aí que você pode ouvir tranquilo, pirata, que eles não vão ficar incomodados, né? Que eles têm uma, talvez, acho que um pensamento até parecido com o meu e com o pensamento do Todd, né? Também vêem que tem outros lados a serem considerados, mesmo eles estando ali nas raízes da indústria fonográfica, né? Então, passar pro Todd aí pra deixar a recomendação dele. Bom, vamos lá, né? Minha recomendação é do guitarrista do Radiohead, Ed O'Brien. Ele deu a declaração dele, né? Vou ler aqui rapidão. Ou seja, o que a gente, né, acabou de falar, ele já tava falando 10 anos atrás, né? E o Ed O'Brien, ele acabou de lançar um CD solo, nem abriu, o CD se chama Earth. E a música que eu escolhi desse CD é uma que eu gostei muito, que chama Santa Teresa. Ela é o lado B do primeiro single desse álbum solo. O single é da música Brasil, inclusive, né? Uma música bem legal também, mas eu gostei mais do lado B. Inclusive, o Radiohead, ele lançou um álbum, muitos anos atrás, chamado In Rainbows, que foi um álbum lançado, e na época era meio que revolucionário, é um álbum lançado, é, pay as you want, né? Pago o quanto você quiser no álbum, né? Lançou diretamente na internet, né? Já meio que profetizando essa mudança, né, de hábito aí, de consumo que hoje a gente tem. Maravilha, ó. Vocês aí que pensavam que o Todd só ouviu o Erudito, aí, ó. Uma recomendação diferente dele. Fomos conhecendo outros lados aí. O grande Toddators aí, muito bom. E a minha recomendação é também uma banda que eu gosto bastante, que eu ouvi bastante pirata também, que é o Foo Fighters, tá? E eu não vou recomendar uma música, mas sim um show inteiro. Olha só, a gente tem isso agora. A gente pode ver um show inteiro de graça na nossa casa, que é o... eles lançaram faz pouco tempo, foi ao vivo no estádio de Wembley. É um show de 2008, mas está no canal deles há pouco tempo, e faz parte de uma campanha de apoio a artistas independentes afetados pela pandemia. Então, achei a iniciativa bem legal. Então, ele não só coloca o show todo de graça lá no canal do YouTube dele, como também ainda reverte essa campanha que é bem bacana, certo? E sobre essa questão da pirataria, o Dave Grohl falou o seguinte, Eu acho uma boa ideia porque se trata de gente compartilhando música. Não tem nada a ver com a indústria financeira. São só pessoas que querem música, e isso não tem nada de mal. É o mesmo que escutar rádio. É o mesmo que colocar um cassete para gravar quando a BBC faz uma sessão de rádio especial. Não acredito que seja um crime. Então, são opiniões bem parecidas aí, do líder aí do Foo Fighters, sobre a pirataria. Certo? Bom, então, ouçam aí, sem peso na consciência, tá? Eles deixaram. Não precisa pagar nada. Se quiser ajudar as campanhas, vale muito a pena, mas fica aí a nossa recomendação. Tá certo? Bom, e se você quer entrar com a gente nessa discussão, você pode mandar para a gente um e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Todd? ruídospodcast.gmail.com E estamos também nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Inclusive, convido vocês a curtir a nossa página lá no Facebook, porque a gente sempre continua as nossas discussões por lá, colocando muitos dos links que a gente usou no nosso programa lá durante a semana. Então, é um lugar bem bacana para a gente interagir e vocês conseguem lá compartilhar com a galera para mais gente discutir isso. Tá certo? Muito obrigado por ter ouvido até agora. O seu até mais, Todd. Até mais, galera. É isso aí. Até o próximo programa. Valeu. Parou! Tchau, 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 tchau.